E essa música é de FJR Ramalho Internacional Para a glória de Deus e para o mundo Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus sendo liberado para o povo Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus que está sendo liberado para o povo Esse povo é quem agora Dele tem que aproveitar Porque tudo se renova e é só recomeçar Muita fé no Deus Supremo Que a todos vão ajudar O passado se aproveita, ele de pronto perdoa Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus sendo liberado para o povo Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus que está sendo liberado para o povo Se você for bem humilde Desde que não foi à toa Que mandou Jesus Cristo atrasei a nova boa A nova boa já sabe, é a eterna salvação É o peso do pecado que tirou com o perdão Descomando o alba suja, dando um novo coração Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus liberado para o povo Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus sendo liberado na vida do povo Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo Agora é Brasil novo, é o poder de Deus Que está sendo liberado na vida do povo Agora é Brasil novo, agora é Brasil novo É o poder de Deus que está sendo liberado para o povo